FQV, MCS, Sarandi, Elizabeth, Porto Alegre, RS Observe nossa pegada, e maluco não paga nada Nosso flé macabro, e nossa ideia é pesada Qualificada, atilhar e armada, beijos que não davam nada Pior que química, vitória descendo, amarga Antipederastia, respeito pastraria Vai ser que o dinheiro não paga a nossa alegria Não, não é de graça, mas desgraça é prevenida Eu não iria topar pra continuar com minha ferida Guiando com dependência, atitude sem negligência Preciso duas vezes pensar se é, tá na consciência Calma, não faça sequência, que a hora certa chega Primeiro o passo acerta, e depois tu aproveita Certeiro, não sorrateiro, pequeno, grande, ligeiro País rico de veneno, só chama atenção o dinheiro E as mina com um bundão belo, aqui é F420 Sem miséria, é só colar, não tem mistério Troco errado, não quero, tá cheio no ministério Fica atento com quem vive e te ronda Porque quem tá no cemitério, certo não te assombra Analiso, correjo os erros de quem tomba Prefiro andar sozinho do que andar com a bomba Prefiro ser humildade do que ser ignorância Também sou mais ter atitude do que morrer com a porra da esperança Ai, não passa, vai ao final da etapa Segura tua parte, bota a cara e se encarna Não faz propaganda errada, sem ação terceirizada Siga o piso na levada, tá na mão pra quem dá nada Evolução do rap, fase fraca, tá avançada Em outras palavras, vai Não custa tentar, que o dia dá Não pode fraquejar, só me te buscar e realizar Sou na norte, sonoro box, argumentar Rap forte, sem overdose, teto acalmar Sem contaminar, catarata vir pra atrapalhar Um dom natural pra adiantar Tudo na sua hora, rap me conforma Sem maquiagem, pedrada que tu não suporta Realidade braba, pesada, tu veio a bordo E o Brasil, de olho grande transborda Quem não tem costa quente aqui não suporta E pros inocente que sobra, me botam nas cordas Que mundo de cobra, puta que pariu No fim é da gente que cobra Relatai comigo mesmo, meu dadi com os verdadeiros Sincero com meus guerreiros Mike Beat, meus parceiro, deixa mostrar meu talento Realça com o instrumento Apressado, come cru pra tomar no cu, é os primeiros É relaxante, o alto-falante, contagiante Não tem como explicar emoção grande Apresentação macabra, num flow rachante Som de qualidade vale mais do que skunk Nossa melodia, muitos detestam Mas ninguém testa essas peste FQV de Porto Alegre Chamando mais atenção do que as paniquete Mas vale a intenção e ninguém quer tá na manchete Só reside louco aqui na Elisabeth Sarandi, só quem tem visão no rap Tamo aí, acrescentando a gente cresce Conta a atitude, mas vale o resultado Toma, apresenta o meu flow macabro Toma, com os cara modificado Toma, FQV só perturbado Toma, em outras palavras vai Não custa tentar Que o dia dá Não pode fraquejar Só medir, buscar e realizar Toma, FQV só perturbado Toma, com os cara modificado Toma, apresenta o meu flow macabro Toma, apresenta o meu flow macabro Toma, com os cara modificado Toma, com os cara modificado